Reduzir o consumo de sal pode fazer toda a diferença para quem sofre com pressão alta. Veja agora os prejuízos que o sal em excesso pode trazer para a sua saúde e alternativas mais saudáveis para deixar sua comida ainda mais saborosa. Nós temos um paladar que foi acostumado a grandes quantidades de sal desde a infância e nem notamos o quanto nossa comida é salgada. Comemos muito mais sal do que o necessário e isso pode trazer sérias consequências para a nossa saúde. Na verdade o vilão da história é o sódio, que o sódio é componente do sal de cozinha. Então o sal tem muito sódio e o sódio dentro do organismo, quando a gente consome esse tipo de nutriente, ele altera todo o sistema circulatório, retendo o líquido e aumentando a pressão dentro dos vasos sanguíneos. Então quanto mais líquido eu tenho no vaso, mais pressão esse líquido vai exercer sobre o meu vaso e isso causa a hipertensão arterial. Então o cuidado não é só com sal, são com todos os elementos que tem sódio. O excesso de sódio na alimentação pode agravar os sintomas da hipertensão e também está relacionado a outras complicações como derrames e insuficiência renal. Pois é, e o sódio está em muitos produtos que às vezes a gente nem sabe. Para saber mais detalhes sobre isso, nós trouxemos a nutricionista Mônica Lima, que é o supermercado. Mônica, todo produto industrializado tem sódio? A maioria dos produtos tem sódio, porque o sódio serve para conservar esses alimentos. Então como a indústria quer um longo prazo de duração dos alimentos, eles colocam sódio na composição. Por exemplo, esses temperos que as pessoas costumam usar em casa, temperos industrializados, não seria indicado? Não, pessoas com hipertensão arterial não podem fazer uso de tempero pronto. Tanto em cubo de carne ou em pó, a gente não pode estar fazendo uso, porque a quantidade de sódio é muito alta. Então apesar de alguns nem darem o sabor salgado, servirem só para exacerbar o gosto do alimento, mas o sódio está presente. Então é sempre indicado procurar aqueles ingredientes e alimentos que dão sabor, como manjericão, alho, coentro, salsinha, para substituir o sal. Então faz uma comida bem temperada e não coloca o sal, nem esses temperos industrializados. Com relação a essas sopas prontas já industrializadas, muitas pessoas fazem uso desse tipo de alimento em dietas. Elas também são perigosas? São perigosas. Também a dose de sódio que tem nessas sopas é imensa. E assim, a maioria das pessoas que tem hipertensão são indicadas a perder peso, porque o peso mais baixo reduz a pressão arterial. E muita gente vai atrás dessas sopinhas. E aí o efeito é contrário, porque tem um aumento da pressão arterial. Então procurem sempre a sopa natural feita em casa, com os legumes e com os temperos naturais. Mônica, mas já existe no mercado também uma opção de sal light, né? Isso seria indicado para quem tem hipertensão? Seria. Agora tudo com um acompanhamento do nutricionista. Porque o sal light tem uma redução de sódio, mas ainda contém, né? Tem 50% menos sódio. Então aquelas pessoas que têm uma leve hipertensão, que já está sendo controlada com medicação, que fazem atividade física, pode estar fazendo uso desse sal light. Mas casos de hipertensão grave, aí tem que ser tudo acompanhado e tudo calculado com o nutricionista. Ok, Mônica, muito obrigada. E a gente também descobriu que tem uma receitinha que você mesmo pode fazer em casa, que pode substituir o sal e dar muito sabor aos seus alimentos. Olha só. Misture uma xícara de alecrim, uma xícara de orégano, uma xícara de manjericão, uma xícara de sal e pronto. Essa mistura pode substituir o sal que usamos em qualquer preparação e ainda agrega propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Vale lembrar que o sal é um mineral importante para o controle dos líquidos no organismo e só deve ser retirado totalmente da dieta com orientação do médico ou nutricionista. Fora isso, a dica é usar sim, mas com moderação. Música Música Legenda por Sônia Ruberti